Começa amanhã e vai até o dia 12 deste mês mais conhecido como setembro, a Semana Brasil. Durante o período, lojas físicas e virtuais de todo o país vão oferecer descontos e promoções especiais. Ah, eu vou chamar ela que é a rainha da economia, a Vivian Dias. Quem sabe ela vai comprar um celular novo pra mim de presente, né Vivian? Com certeza, Nico. Olha só, deixa eu te falar. Essa Semana Brasil tem o objetivo de aquecer o mercado, como se fosse um esquenta para Black Friday. E a gente está na quarta edição, mas quem vai dar detalhes sobre este assunto é o presidente da CDL, que já está aqui ao meu lado, Roger Gimarco. Começa falando pra gente, primeiramente, né, boa tarde. Agora fala pra gente por que essa Semana Brasil foi criada. Boa tarde. A Semana Brasil foi criada por um incentivo para o comércio. O mês de setembro é um mês que não tem nenhuma ação e o governo federal, há quatro anos atrás, junto com as entidades e a CNDL, que é a nossa grande mãe das CDLs, se uniram para estar desenvolvendo esse Black Friday brasileiro. Agora fala pra gente por que é importante movimentar aquecer a economia da cidade. É, toda ação, né, que entra desconto, ações promocionais, é muito importante, tanto para o varejista, tanto para o consumidor. Porque é a oportunidade de ações estratégicas, tanto nas lojas físicas, nas virtuais, e que vão incentivar esse aquecimento do comércio nesse mês de setembro. Nós já estamos na quarta edição. Explica pra gente como é que vai ser, como vai funcionar. São lojas físicas e virtuais? Bom, começa amanhã, dia 2, e vai até dia 2. Todas as lojas podem participar. Das pequenas às grandes, virtuais, presenciais, todas podem estar participando disso. Essas lojas, elas podem estar decorando com verde e amarelo, que traz um patriotismo, uma menção ao 7 de setembro, enfeita. Essas ações acabam incentivando esses dois lados, né, de melhorar o consumo, de aquecer o comércio, e também trazer um pouco mais de brasilidade nesse black fride brasileiro. Como foram as outras edições? Como é que está a expectativa para esta? Olha, as outras foram muito boas. Foram surpreendentes e essa agora também a gente tem esse otimismo que também seja surpreendente. Porque toda vez que você fala de promoção, de ação, a gente já espera que isso vai transformar em bons negócios, vai transformar em bons descontos para o consumidor. Então a gente está muito otimista nessa quarta edição. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Então, Nico, você pode aguardar que nessa semana, Brasil, você vai ganhar seu celular, viu? Volto com você aí no estúdio. É, Viva, você pode encampar aí uma... Eles falam que tem negócio de vaquinha virtual? A nossa precisa ser virtual, não que vai demorar. É, vai ter que ficar usando Wi-Fi. Você se encontra toda hora no corredor, Viva, você chama, ó, Albuquerque... Anota aí, Viva, né, sua canetinha. Albuquerque Júnior, Danieli Werneck, o Arley Sobrinho, Lívia Andrade, Márcio Soares, Maria Tereza... É, foi do ar, sim. O... qual Marcelo? A Marcela Barbosa, o... 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 o Daniel Rodrigo e a... a Kíssila. Aí já tem lá. Só lá na produção. Só o diretor já dá pra colocar 500 contos. Quero ganhar mais, né? Aí você vai no News aqui, Jairão, meu brother, eu te amo, te amo. Vamos ver na hora da vaquinha. Vai ter uns 20 nomes aí, Vivian. Você pegar um celular de 4 mil, é o quê? 200 conto pra cada um, né, Lamor? Aí. Facinho, alguém vai, passa o cartão, compra e vocês vão pagando parcelado. 10 de 20. 10 de 20 reais por pessoa. 10 de 20 reais por pessoa dá 200. É isso aí. Brinco. Ô, Vivian, desculpa, eu tô no ar. Achei que nós tá conversando nos bastidores aqui. Vamos tocar o jornal, Vivian Dias.